Música 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 Alô Youtube, Alô Crazy Japan TV Trazendo curiosidades Aqui do Japão Então isso aqui é uma máquina automática Também, pra aqui Isso aqui é uma máquina automática para o banheiro Então iria no Tokutepa né Aqui tem ó Papel É isso Custa Rakuen o pacotinho Na estação aqui A gente tá aqui em Kyoto Não fornece papel higiênico Então a gente tem que comprar Além do papel higiênico Também tem Mods Curiosidades aqui do Japão Teretopepa Tchau 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 Tchau